Os inimigos de Jesus finalmente tinham realizado seu propósito. Com a ajuda de Judas, eles prenderam Jesus e agora estavam levando-o na noite. Os discípulos se dispersaram na escuridão, seus corações cheios de temor. Mas Pedro não abandonou seu mestre. Devagar, ele voltou. Então João, tomado pelo seu amor por Jesus, também voltou e se juntou a Pedro. Por um momento, os dois discípulos olharam aflitos para as sombras do orto. Então resolveram segui-los à distância para ver qual seria o destino de Jesus. Quando Pedro e João entraram na cidade, as ruas de Jerusalém estavam quase desertas. Eles viram que Jesus foi levado para o palácio de Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus, o Cristo Episódio 10 O Julgamento de Jesus Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo Com cuidado, os discípulos entraram no pátio do palácio. O que poderiam fazer para ajudar o seu mestre e senhor? Jesus foi conduzido até Anás e os outros sacerdotes foram convocados às pressas no meio da noite. Agora, finalmente, Jesus estava em suas mãos. É dito que tu tens muitos seguidores e que ensinas muitas coisas que são contrárias às leis de Deus e às tradições dos anciãos. O que tens a dizer sobre essas acusações? Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Para que perguntas a mim? Perguntas que ouviram o que ensinei. Eles sabem o que tenho dito. Assim respondes ao sacerdote. E assim Jesus foi levado ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote do templo. Pedro e João, que esperavam no pátio, observavam aflitos enquanto Jesus era levado dali. Aonde estavam levando-o agora? O que iriam fazer com ele? O que iriam fazer com ele? No palácio de Caifás, estavam os escribas, anciãos e sacerdotes que foram convocados pelo sumo sacerdote. Esse era o momento que esperavam há tanto tempo. Disseram-me que Jesus foi levado até Anás e que agora está sendo trazido para cá. Pedro e João seguiram Jesus e os guardas até o pátio. A criada que vigiava a porta lembrou de João e o deixou entrar no palácio. Mas quando ela viu Pedro, ela hesitou. Ela já o tinha visto? Também és um dos discípulos de Jesus? Não, eu nem o conheço. Dentro do palácio, os sacerdotes tentavam achar testemunhos contra Jesus que lhes permitiria matá-lo. Mas não acharam nenhum, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Deves estar com frio, amigo. Senta aqui e te esquenta. Tu não estavas com Jesus, o Nazareno? Não. Não sei do que está falando. Enquanto isso, Caifás e seu conselho não conseguiram achar testemunhas cujos testemunhos tivessem força. Era preciso duas testemunhas para sustentar alguma acusação. Então, dois homens se apresentaram. Este homem disse, Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. Também ouviste essa blasfêmia? Eu ouvi dizer. Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens. E em três dias, edificarei outro não construído por homens. Nada respondes? Que testificam contra ti? Conjuro-te pelo Deus vivo que diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ele blasfemou. Para que precisamos de testemunhas? Vós ouvisteis a blasfêmia. Que vos parece? Morte! Morte é o blasfemo! Ele merece a morte! Blasfemo é réu de morte! Os sacerdotes hesitaram em sentenciar Jesus tão rapidamente e mandaram os guardas levá-lo embora até o amanhecer. Este é o Filho de Deus? O grande profeta! É este que veremos vindo sobre as nuvens do céu! Que vai destruir o templo! Atenção! Deixem o prisioneiro em paz. Vem comigo! Logo amanheceria e o julgamento de Jesus continuaria. Os seus inimigos estavam ansiosos para acabar com Ele de uma vez por todas. Algo estranho aconteceu hoje. Quando fomos com os soldados para o horto de Getsemane para prender Jesus, um dos seus seguidores feriu meu primo com a espada. Ele cortou a orelha de Malcom. Mas Jesus o curou. Eu não te vi no horto com Ele. Não sei do que estás falando. Juro que não conheço este homem. Em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. Quando começou a amanhecer, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos se reuniram para continuar o julgamento de Jesus e interrogá-lo mais. És tu o Cristo? Dize-me! Se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à mão direita do poder de Deus. Logo és tu o Filho de Deus? Sim! Dize-nos! Dize-nos! Tu és! Dize-nos! Vós o dissesteis. Que mais testemunho necessitamos? Nenhum! Morte é o blasfêmio! Vamos levá-lo para Pilatos, o governador romano, pois não temos autoridade para matá-lo. Levai-o daqui! E assim foi decidido que Jesus seria levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos, com autoridade de Roma, poderia dar uma sentença de morte. E assim, a profecia de Isaías estava prestes a ser cumprida. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Depois de Jesus ser preso em Getsemane, Judas voltou para a cidade. Uma onda de arrependimento começou a tomar conta dele. Ele soube que Jesus fora levado perante Anás para ser interrogado e depois perante Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto ele passava pela cidade, a prisão e o julgamento de Jesus pareciam ser o principal assunto das conversas. Então Judas soube que Jesus fora levado perante Pilatos, o governador romano. Judas ficou cada vez mais arrependido. Ele tinha que correr para o palácio de Pilatos para ver o que estava acontecendo. Então, de repente, lá estava Jesus, seu Senhor e Mestre, a quem ele havia traído. O coração de Judas ficou gelado. Ele era responsável por tudo isso. Então ele ouviu os gritos horríveis da multidão. Crucifica-o! Mata-o! Crucifica Jesus! Crucifica-o! Crucifica Jesus! Mata-o! Mata-o! Mata Jesus! Crucifica-o! 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 Mata-o! 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 Crucifica-o! 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 Eu pequei. Eu pequei traindo sangue inocente. O que nos importa? Isso agora é contigo. Eu traí o sangue inocente. Estas moedas têm sangue. Não é lícito mantê-las no cofre das ofertas. Compraremos o campo de um oleiro com elas. O Filho do Homem vai, como acerca dele estava escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. E Judas foi e se enforcou. Ainda era muito cedo de manhã quando Pilatos recebeu a notícia de que Jesus estava sendo mandado para ele pelos principais sacerdotes e pelo conselho religioso para que ele o sentenciasse. O sol ainda nem se levantou. Por que foi necessário me chamar aqui a essa hora? Os sacerdotes ordenaram o que fosse chamado. Querem que esse homem seja julgado. E por que os sacerdotes não o julgaram? Dizem que ele violou as leis do Estado, assim como as do templo. Que acusação vós trazeis contra este homem? Se este homem não fosse um malfeitor, nós não o entregaríamos. Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o nosso rei. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti, ou te disseram outros sobre mim? Porventura, eu sou judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então qual é a verdade? Não acho culpa alguma neste homem. Culpa alguma? Ele alvoroce o povo por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. Desde a Galiléia? Este homem é galileu? Isso mesmo, ele é de Nazaré. Então por que procurais a mim? Herodes Antipas é o que governa sobre a Galiléia. Jesus deve ser julgado por Herodes. Ei, seu prisioneiro, levai-o para Herodes. Blasfemo! Falso profeta! Galileu! Então Jesus foi levado perante outro para julgá-lo. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia. Herodes não estava acostumado a ser acordado tão cedo. Mas isso é um absurdo. Mas, Alteza, a delegação de sacerdotes insiste em vê-lo. Mas que razão plausível podem ter para me acordar a essa hora da manhã? Eles trazem um prisioneiro que deve ser julgado pelo Senhor. Por que não lhes disse para voltar mais tarde? Mas, Alteza, eles dizem que Pôncio Pilatos mandou esse prisioneiro para o Senhor. Pilatos? Não é sempre que Pilatos reconhece que eu tenho alguma autoridade. Quem é esse prisioneiro? Seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Isso é muito interessante. Então o prenderam e Pilatos o manda para mim. Alteza, Jesus é o tal profeta que tem andado pelo nosso país, provocando confusão. Eu sei, eu sei. Acha que as notícias não chegam até mim? Manda trazê-lo aqui. Jesus, o milagreiro. Eu sempre me perguntei sobre ele desde que soube da morte de João Batista. Bem, nós veremos, veremos. Peço mil perdões por esse incômodo, Alteza, mas Pôncio Pilatos insistiu que devíamos trazer esse prisioneiro para o Senhor. Ele é galileu e... Eu sei tudo sobre esse homem. Manda-o se aproximar. Então, tu és Jesus. Eu esperava te conhecer um dia. Dizem que és um grande mágico que transforma água em vinho e que cura os homens de qualquer enfermidade. Não foi por essa razão que o trouxemos aqui, Alteza. Este homem diz que é o Filho de Deus. Depois, depois. Primeiro, eu quero ouvir a mágica desse homem. Isto é vinho. Mande que se transforme em água. Não? Isto seria simples demais para um mágico como tu. Dizem-me. Que mágica usas para ressuscitar homens da morte? Como dizem que tens feito. Ele tem espalhado ensinamentos falsos e causado grande tumulto em todo o país. Diz ser capaz de destruir o templo e redificá-lo em três dias. Ele blasfema. Diz que é o Filho de Deus e até o Cristo. E muitos o têm como rei dos judeus. Rei dos judeus? E de aparência tão real. Se o que dizes é verdade, então isso é um crime contra Roma. Portanto, é assunto de Pilatos. Leva-me de volta ao governador romano. Mas espera. Ele não pode voltar para Pilatos vestido assim. Um rei deve usar um manto real. Que lhe vista isto. Isto sim é um manto de rei. Agora, ide e levai o rei para Pilatos. Vós trouxeste-me este homem como pervertedor do povo. Mas depois de examiná-lo na vossa presença, eu não achei este homem culpado de nenhuma de vossas acusações contra ele. nem mesmo Herodes, porque o devolveu a mim. Portanto, eu concluo que este homem não tem feito coisa alguma digna de morte. Eu vou mandar castigá-lo e depois soltá-lo. Crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! Crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! 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 Mata-o! Mata-o! Vós tendes por costume que eu vou solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vou solte o rei dos judeus? Este homem não solta Barrabás. Mas Barrabás é salteador e assassino. Por que quereis soltar Barrabás? Crucifica-o! Crucifica-o! E o que eu farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o! 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 Mas que mal ele fez! Queremos que solte Barrabás! Crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! Crucifica-o! Mata-o! Eis que ele vos trago para que saibais que não acho nele crime algum. eis aqui o homem. Crucifica-o! Tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Crucifica-o! Mata-o! Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez passar pelo Filho de Deus. Crucifica-o! Crucifica-o! De onde és tu? Não falas a mim? Tu não sabes que eu tenho poder para te soltar, e tenho poder para te crucificar? crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! 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 Eu soltaria este homem, mas não acho culpa nenhuma nele. Crucifica-o! Crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! Crucifica-o! Se soltas este homem, não és amigo de César. Crucifica-o! Qualquer um que se faz passar por rei é contra César. Crucifica-o! Crucifica-o! Mata-o! Mata-o! Crucifica-o! 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 Eis aqui o vosso rei. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos rei senão César. O nosso rei é César. Crucifica-o! 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 Mata-o! E cuspindo-o nele, tiraram-lhe a cana e bateram-lhe com ela na cabeça. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo, Salve, rei dos judeus! E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe em suas vestes e o levaram para ser crucificado. Crucifica-o! 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 Mata-o! Mata-o! Crucifica-o! 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 Mata-o! Mata-o! Tchau!